O carnaval é uma brincadeira pra gente que a gente leva muito a sério, questão de repertório. O carnaval é mais o ao vivo ali, né? Você tá com o seu público e levar o trio elétrico, levar o seu bloco. E tem que fazer cover. Tem que fazer cover. Tem. São sete horas de show, né? É. Seis horas de show. Tem gente que canta uma música só, do início ao fim.